Fui através do sacrifício de Cristo lá na cruz Hoje estou aqui para cantar Pecados perdoados, eu fui justificado Pelo sangue derramado lá na cruz Pecados perdoados, eu fui justificado Pelo sangue de Jesus Hoje eu sou livre Livre, livre, livre Hoje eu sou livre Tua misericórdia me alcançou Hoje eu sou livre Livre, livre, livre Hoje eu sou livre Livre do Senhor Legenda por Tiago Obrigado.